Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolinho deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um desafio que se der certo, e vai dar. Amém! Vai ser muito, 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 muito divertido, que é fazer um escorregador gigante na escada da minha casa. Eu vou chamar o Jeve, o meu irmão, o meu pai também pra ajudar, que a gente vai ter que colar com fita, vai ter que botar colchão pra ser tudo seguro, tudo certo, e a gente se divertir muito, porque imagina que legal. Aí lá de cima, escorregando, eu vou deixar pra sempre daí, né? Imagina que legal, sair do segundo andar. Vamos imaginar. Um, dois, três, vai filhão! E morreu. Escorregar tá aqui embaixo, de boa, eu vou achar sensacional. Então bora começar, eu vou chamar eles pra me ajudar. A gente vai ter que ir atrás de caixas, vai ter que ir atrás de muita coisa, e vocês vão acompanhando toda a montagem aí, e depois quando a gente escorregar também vai ser demais. E eu vou gravar tudinho pra vocês, fechou, meus amores? Então, antes de tudo, já deixem o seu like, comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, e se inscreve nesse canal maravilhoso, que eu tô tentando trazer cada dia mais diversão, mais entretenimento e mais alegria pra vida de vocês. Vocês sabem que eu faço tudo, 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 tudo por esse canal maravilhoso, que é o amor da minha vida, e tudo que vocês me pedem é uma ordem. Então comentem tudo. Beijo, 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 beijo. Vamos lá, vamos chamar eles. Bom, galera, já tô aqui. Jeve já tá na escada, a gente já tá querendo programar como é que vai ser esse super escorregador. Meu pai já tá aqui comigo, meu irmão também, e a gente vai começar. Primeira coisa que a gente vai precisar são muitas caixas de papelão, e como vai ser essa escada, ó, vai ser inteira, a gente coloca as caixas aqui, e aí ela fica lisinha pra gente escorregar lá de cima. Então a gente tá pegando várias caixas, tem caixa de TV, tem uma gigantesca, deixa eu mostrar pra vocês. Olha essa caixa. Você é grande. Ela é muito, 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 muito grande, tipo assim... Ela é maior que eu. Como se isso fosse algo muito difícil, né? Amei, irmão. Ela é muito maior que eu. E o melhor é que tem esses isopores, que a gente consegue colocar no canto pra ninguém se machucar, ficar todo mundo seguro e se divertir demais. Ó, a gente veio aqui, tem muita caixa, então a gente vai desmontar elas, elas estão todas abertas, ó. A gente vai desmontar elas pra deixá-las lisinhas, e a gente conseguir fazer. Ó, tem muita caixa. Muita, 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 tipo, eu... Ó, tipo, eu caio dentro da caixa. Plena, linda, e também maravilhosa. E agora eu não vou sair daqui nunca. Ai, meu Deus. Se vira aqui, ó. Não, eu vou cair de boca. Ó, vem aqui, vem, vem aqui. É muito grande. Acho que eu me rasquei aqui. Enfim, caixa não vai faltar. Temos. Meu pai acabou de encontrar essa boia, que a gente tá pensando como que a gente vai conseguir descer nos papelões, e aí ele tá camuflando com esse tecido, que é tipo um pelinho, ó. Ele é como se fosse um cobertor. A gente não vai simplesmente escorregar, a gente vai literalmente voar. Tem até um colete. Vai de colete. Bota o coletinho e desce. O pai simplesmente achou até um capacete. Então a gente vai... A gente vai tá super seguro. Tipo assim, sem perigo nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Nenhum. Lá vai. E morreu. Eu bati o braço. Pai em cima do meu braço. Legal que a gente veio buscar caixas. Então, galera, eles abriram a caixa. Nossa, vai caber certinho. Ó, coube certinho. E aí aqui fica protegendo ninguém, né? Raspa na parede, se machuca. Mas tem um problema. Eu acho que a gente bota até a fita aqui pra grudar, né? É, tem que pôr fita. Ai, ai. Tem um problema. Tem que ser muito mais grosso do que isso. Ó, o que acontece com a caixa. Umas três camadas. Umas três camadas, né? Ou a gente pode colocar alguma coisa aqui embaixo pra, tipo, ficar retinho no degrau, sabe? Boa. Não ficar com o espaço. Ou, sabe que eu tô pensando que aquela boia, talvez ela caiba aqui, a gente pode descer de boia? Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Cada vez chega mais coisa. Agora meu pai tá trazendo uns rolos de tecido pra tentar botar no degrau. De couro, então. Pra colocar no degrau e aí não fazer essa dobrinha, sabe? Porque senão a gente vai quebrar a bunda. Toda vez que bater a gente vai ficar... Olha só os macetas. Equipe. Fica. Dá certo? Dá certo. Nossa, maravilhoso. Porque aí fica duro, a gente mesmo assim coloca duas camadas, né? Pra ele não dobrar nem um pouco. Ó, não acontecer isso. Mas aí, ó, já dá aqui, ó. Já tá durão. Gente, vai ficar muito legal. E vai ficar bem rápido, porque essa escada é bem grande. É, ela é muito... Olha isso. Vou mostrar pra vocês. Ela é tipo muito elevada. Realizando o sonho de infância. Muito, muito isso. E procurar uma tesoura que a gente tá aqui atrás. Ou tamanho. Acho que vai dar pra cortar o papelão tranquilo. Acho que não teremos problema, não. Oh, só que tem um detalhe. Como que a gente vai subir? Então, eu também tava pensando nisso. Porque tipo assim, agora eu já não consigo te alcançar aqui. Ainda bem que a tesoura é gigantesca. Mas tipo assim, será que não é melhor a gente deixar um pedaço na lateral? Eu acho que vai ser legal a subida. Tipo, se apoiando aqui, escalando. Boa. Nossa senhora. Que medo. Que medo. Bom, vou ajudar, né? Porque eu só tô gravando aqui. Não tô ajudando. Ó, a gente fez... São rolos. E eles são bem duros. Então, o que que acontece? Ele não deixa que isso aqui fique tão duro. Porque aí o papelão pega aqui e aqui. E aí isso aqui não vai quebrar a nossa bunda. Senão a gente ia... Dá pra usar isopor também, né? É, exato. Tem os isopor aqui. Vai ter que segurar? Acho que sim, né? Vai ter que segurar. Senão vai desmoronar um junto com os papelão. Tudo junto. Mas acho que vai dar super certo. Tá ali que a cada caixa que eu venho buscar, eu encontro uma bicicletinha diferente. Pra quem não sabe, meu pai restaura coisas antigas. É tipo o hobby da vida dele. E aí eu encontrei mais uma bicicletinha. Nossa, mas essa aqui não dá. Não tem como. Não dá, é muito pra trás. Tu nem sabe andar. Não tem como. Olha onde é que tá bom, por onde é que tem um pedaço. Ó, o papai tem que empurrar atrás aqui, ó. Tá, ó aí, ó. Essa não deu muito certo. Que pena. Meu pai disse que ele consegue. Né? Que é muito pra trás? É muito pra trás. Viu? Ó, e aqui o que está acontecendo é, trouxemos a outra caixa. Aqui é onde eu tinha mostrado pra vocês os rolos. Aí tá grudando ali. Aqui a gente já colocou várias almofadas. Porque, né? Olha como tá íngreme esse escorregador. E aí vai ter que cair num lugar fofo. Porque se não, ferrou. Olha isso, gente. Que demais. Alguns momentos depois. Ó, ficou pronta a escada. O Jerry tá tentando subir. Porque simplesmente não tem como a gente subir até lá. Não tem um outro jeito. Tá descolando tudo. Foi. Boa. Aê. Uhul. Então eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Gente, é muito íngreme. Ai, eu tô com medo. E eu com a câmera na mão. Olha isso. Ela tá, tipo, muito, muito baixa, né? Ai. Subindo a aranha. Olha que demais. Tá muito íngreme. Se eu resbalar aqui agora, eu dou de boca. Chegou. Nossa. Boa. Vai ser demais, demais, demais. Eu tô muito empolgada. Gente, eu vou tentar fazer a primeira descida. Eu sei que eu vou quebrar minha bunda. Ai, 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 ai. Ai, eu bati muito a minha bunda. Gente, seguinte, eu fiz a primeira descida e eu bati muito a bunda. Muito, 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 muito. Fiquei, tipo assim. dede, 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 dede. E aí, a gente decidiu que a gente vai descer com a boia, que é aquela boia que o meu pai tinha achado. E aí vai ser perfeito, porque a boia é muito lisa e o papelão é liso, então vai ser tipo, uuuuuh, e o Jerry vai ser o teste. Bora. Um, dois, treze. e eu acho que tem que ter alguém para pausar ele aqui porque nem as almofadas vão adiantar vai descer né pai tivemos problemas técnicos simplesmente estourou a gente está consertando ela está deixando aqui um espacinho para a gente conseguir subir porque senão toda vez que a gente subia a gente amassava e ó ele acaba estourando então aí a hora vai ficar melhor agora meu irmão vai descer ai meu deus eu já tô vendo que eu vou ser um boliche humano gente é muito legal é muito bom agora eu queria que fosse o dobro do tamanho que eu já estava achando alto demais agora eu quero o dobro agora eu vou a minha vez vai tu pai depois eu vou eu confesso que eu tenho um pouco de medo mas eu vou agora lá vem meu pai e eu tô aqui de pino novamente de boliche humano é muito bom as caras das pessoas quando chega aqui embaixo e acha que não vai conseguir frear agora eu vou eu tô rindo de todo mundo aham legal que eu tô rindo da cara de todo mundo mas eu sou mais cagada que eu não tô conseguindo criar coragem pra ir mas agora eu vou agora eu vou gravar aí pra mim vai meia minha mãe É muito legal, eu quero de novo, é muito legal, gente, sério, é muito legal, eu quero de novo, quero de novo, quero de novo, é muito bom, gente, sério, eu amei muito. Então, galera, basicamente agora a gente tá subindo e descendo, subindo e descendo, eu vou gravar de outro ângulo pra vocês terem noção do quanto isso é alto, meu irmão vai de novo. Oi, de pé deve ser legal, né, se eu cumprir. Ele quase caiu de boca. Vai lá, Jefferson. Gente, mentira que você vai assim. Como é que tu vai frear? Que doido. Agora eu vou dar uma de doida real, vou levar vocês juntos comigo. Meu pai me empurrou lá de cima ainda, eu tive uma velocidade extra, vai ver meu pai novamente. Agora a gente enlouqueceu de velho, a gente vai tentar os três juntos. E eu toco o pé aqui. Aqui. Foi muito fredado. Fredado. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês não conseguiram perceber que a gente nem se divertiu quase, a gente se divertiu muito gravando esse vídeo. Eu espero que vocês tenham se divertido aí de casa também. E é isso, meus amores. Quem ficou até o final, comenta a hashtag escada, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, 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 beijo. Amo vocês. Tchau.